Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo será de responsabilidade de seus idealizadores. Programa Conexão Dourados. Mais uma vez, hoje aqui, especial, vamos falar de um assunto que é pertinente para o momento. Nós estamos vivendo aí, próximo às eleições, então não vamos falar de política não. Nós vamos falar um pouco sobre o nosso tema hoje, o cristão e a política. Como o cristão deve ser orientado por seu pastor? Seu pastor deve orientar? Seu pastor deve influenciar? Então hoje nós temos aqui dois pastores que são assim, proeminentes, né? Dentro da nossa comunidade. Nós temos o pastor Ronel, que ele é diretor da Faculdade de Tecnologia Ana Hollerman, né? E eu queria que o pastor se apresentasse aí para o nosso telespectador. Muito bem, muito bom dia, um prazer, uma alegria falar desse tema, que estamos aí em tempo de conversar sobre esse assunto. Falar sobre política, sobre uma decisão muito importante. E é com muita alegria que cá estamos para esta conversa. Sou o professor Ronel, pastor, diretor do Seminário Batista Ana Hollerman, e também pastor da Igreja Batista Esperança. E agradeço, sobremaneira, a oportunidade de termos esse bate-papo sobre o assunto. E temos também nosso querido pastor Ildemar, Ildemar Berbert, que é o pastor titular da IPB Dourados, a igreja IPB Central, que Dourados conhece como a Igreja do Relógio, né? E é um prazer, nós estamos sempre juntos gravando lá o seu programa, mas hoje estamos aqui para falar sobre esse assunto que é polêmico, mas que tem que ser conversado, né pastor? Se apresenta para o nosso público, pastor. Obrigado, Rubens. É uma alegria participar aqui desse programa, na direção do Rubens, e também de tratar desse assunto tão importante para o momento histórico que nós estamos vivendo no nosso país. Como o Rubens já disse, meu nome é Ildemar de Oliveira Berbert, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Dourados, conhecida aí como a Igreja do Relógio. Estou também na presidência do Presbitério de Dourados, que coordena as igrejas aqui presbiterianas da região. E temos a alegria também de estar aqui na TV Grande Dourados apresentando o programa Andando com Cristo. E é uma alegria, Rubens, tratar desse assunto aqui com você hoje e com o pastor Ronel, que está sendo uma alegria também conhecê-lo, aqui na nossa programação da TV Grande Dourados. É uma alegria para nós, é um prazer para nós recebê-los. Nós fizemos o convite, eu também convidei o padre Fernando Lorenz, mas não consegui chegar até ele, conversei com a assessoria dele, ficaram de me retornar, até ontem à tarde eu retornei, e não consegui, eu achei que seria interessante também ter uma palavra da Igreja Católica, mas infelizmente eu não tive o retorno e não deu tempo de convidar um outro padre, um outro representante da Igreja Católica. Mas o nosso tema hoje, pastor, nós não vamos entrar na polêmica da política em si, né, de como votar, como não votar, isso eu acho que não compete a nós. Mas hoje, nós vemos, eu acho que a nossa política, pastor Ronel, nunca teve um momento tão conturbado que virou uma guerra, né, pastor Dermal, um contra o outro, e hoje nós vemos nas redes sociais, você não pode fazer uma publicação que você é achincalhado, e as pessoas descarregam todo aquele ódio do coração, e virou uma guerra. Aí eu fico vendo os cristãos, eu vou falar de mim, minha esposa até falou, fala um pouco de você. Eu faço algumas postagens, eu sou jornalista, então eu gosto de expressar minha opinião, né, não me considero um formador de opinião não, porque eu quase não exerço, eu sou produtor de vídeo, quase não exerço a minha função de jornalista, eu me considero um formador de opinião, mas gosto de expressar a minha opinião. E às vezes eu coloco a minha opinião, não como cristão, mas como cidadão. E eu sou achincalhado porque eu sou cristão, e eu não posso tomar uma posição de um lado, um fala que eu não posso tomar uma posição de um lado, por esse e por aquele motivo, o outro fala que eu não posso tomar uma posição de um lado. pastor Lidemar, como é que o pastor faz para orientar o seu membro, não sei se o membro se dirige ao pastor, naquelas reuniões, pastor, como é que a gente faz, o que o pastor acha disso, daquilo? O Rubens, a nossa posição de pastor é uma posição de liderança, não sei se o pastor Ronel vai concordar com todas as coisas que eu disser aqui, e claro, nós estamos aqui em um debate. Mas a nossa posição é uma posição de liderança, via de regra, nós somos abordados, é inevitável, famílias, membros da igreja, que estão confusos, porque o processo está um pouco confuso, o nosso país, ele passa por um momento de transformação, essa confusão que está, a política brasileira hoje, ela é importante se aproveitarmos para uma transformação no nosso país. Os rumos que o Brasil estava indo, são rumos perigosos e é um período de transformação. Então o membro sempre nos procura, querendo saber a nossa opinião, querendo saber, às vezes, até em quem votar nesse processo. E cabe a nós, como pastores, orientá-los de conformidade com a palavra de Deus e de conformidade também com os princípios que estão aí sendo debatidos neste momento da política. Eu acho que o princípio cristão, pastor Ronel, eu acho que todos nós temos o princípio cristão, então não tem muito o que orientar nesse sentido, né? Você olha o seu candidato e você vai buscar nele princípios que sejam de acordo com aquilo que você crê, de acordo com a sua fé, né? Agora, eu acho importante a sua fala, pastor, porque o pastor dirige uma faculdade de teologia. Então, o pastor é um orientador de pastores. Como fica, quando aborda esse assunto? Então, vamos dizer, é um assunto delicado, é um assunto necessário para nós, na condição de liderança e de formadores de opinião também. Porque quer queiramos ou não, estamos sendo observados e algumas pessoas vão dizer, olha, pastor, o que você acha? Eu gosto do texto de Oséias quando diz o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu acho, dias atrás eu vi uma postagem no Facebook, ainda com raro tempo que tenho, mas não foi inevitável que eu observasse cristãos discutindo. E eu fiquei pensando, meu Deus, a que ponto chegamos? Os cristãos estão com mais afinco numa discussão e defendendo o candidato, o partido A ou B, direita ou esquerda, muito mais do que os valores cristãos. Para mim é uma inversão de valores. À medida que eu entro numa rede social e ofendo o meu irmão, o meu companheiro e companheira de fé num gesto em defesa de um partido político ou de algum candidato, direita ou esquerda, eu estou, na minha perspectiva, ferindo os princípios e valores cristãos daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, escrevendo aos romanos. E eu suponho, desconfio, que os cristãos, nós cristãos, estamos equivocados com alguns posicionamentos políticos. Todos somos políticos, todos somos e devemos ser pessoas politizadas, mas não significa, e na minha perspectiva, os princípios e valores cristãos, eles vêm em primeiro. Eles precisam estar no DNA de todo cristão. Mas quando você vê um cristão que ele separa, não, eu sou cristão, mas a minha posição é como cidadão, então você vê ele com uma posição como cidadão que não dá, não caminha com a posição de cristão. Você vê uma postagem, pastor, que você fala, não, não é cristão, não, mas eu estou me colocando como cidadão, e não como cristão. Dá para separar? Então, eu entendo o seguinte, todo cristão, ele é cidadão de direitos e deveres. E aquela coisa, aquela conversa de, não, eu sou cristão, mas eu tenho liberdade para dizer o que eu quero. Via de regra, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E às vezes a gente vê isso com muita frequência nas redes sociais, as pessoas falando de assunto que ele não conhece, de convicções que elas, talvez, não sejam o momento e nem o local oportuno para serem expressas. E eu costumo dizer, eu digo na minha comunidade, quando tem a oportunidade de conversar sobre o assunto, e claro, quando não se tem a oportunidade, eu como líder preciso criar essa oportunidade para falar do assunto. Esta semana, sábado passado, nós estávamos um grupo de juventude batista de dourados reunidos em um local falando sobre política. Tínhamos lá um pastor assembleiano, um batista, que são também professores, e estávamos conversando sobre, falando com os nossos jovens. E uma coisa que nós destacamos e percebemos que é fundamental, eu particularmente gosto da ideia de pensar que eu estou analisando proposta, não necessariamente o sujeito. Há uma confusão em alguns cristãos e também não cristãos, que defendem o partido A ou B com muita... E não importa a proposta. Eu sou daquele partido, daquele sujeito. Virou como se fosse um... Eu penso na proposta. Virou como se fosse uma disputa por futebol, né, pastor? Banalizaram tanto que, não, não importa, eu voto no fulano ou em quem ele mandar. Virou... não está meio assim? Virou a religião, né? Virou a religião. Virou a religião. Eu sempre observo, já vou fazer 26 anos de ministério, e eu sempre tenho observado, assim, acompanhado esse processo político, quando chega o período da política, parece que o sentimento político do povo é mais forte do que o sentimento religioso e do que o sentimento familiar. Há uma desagregação geral nesse período da política, porque, às vezes, também, por trás da política, existem interesses, né? Interesse do emprego, interesse de manter um status quo social, é a briga pelo poder, enfim. Nós, cristãos, eu quero concordar com o pastor Rondê, nós, cristãos, não tem como nós divorciarmos nossos valores cristãos nas nossas decisões da vida cotidiana, inclusive a política. Eu tenho orientado a igreja esses dias, no final de cada culto, tenho orado pelo nosso pleito. Nós estamos vivendo um momento, assim, que os nervos estão à flor da pele, nós precisamos de tratar esse assunto para que não haja violência, enfim, já até houve violência aí na campanha política. E nós precisamos de orientar para pacificar a comunidade, pacificar o nosso povo e, ao mesmo tempo, orientar. A igreja presbiteriana, ela não apoia candidato A ou B, partido A ou B, como acredito que a igreja Batista e as igrejas evangélicas no geral não apoiam diretamente. Chega, ó, estou negociando aqui os votos do meu rebanho com você. Não há isso como alguns pensam, que as nossas igrejas evangélicas são currais eleitorais, que o pastor é o cacique que manda em todo mundo. É, mas aí já é uma discussão dentro do palco de propostas, como falou o pastor. O pastor acha, eu, falar a minha opinião, eu acho que o pastor tem que se posicionar, ele tem que subir lá no púlpito e explicar o que é esquerda, o que é direita, o que é centrão, o que é direita radical. Por quê? Porque o pastor fica em cima do muro. Oh, não vamos falar de política. Gente, vocês quiserem falar política do portão para fora. Nós temos um grupo na nossa igreja, de homens. Lá se brinca de tudo. Se brinca de futebol. Mas se faz uma postagem, quando tem uma postagem de uma das partes, mas quando a postagem é da outra parte, eles arrebentam, eles fazem textos desse tamanho, com muita delicadeza, com luva de pelica, eles falam que você... Então, e aí, você não vê uma manifestação das lideranças. Eu acho que a liderança, ele tem que abrir o peito e falar, olha, gente, aqui é assim, 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 assado, você tem liberdade. Eu acho que não pode tolher a liberdade de ninguém em relação ao voto. Mas eu acho que a pessoa, o pastor, ele tem que se posicionar assim, gente, vamos marcar uma reunião e vamos debater o assunto? Vamos conversar? Não pode ser feito em culto público, né? Não, culto não pode ser feito em culto público. Mas vamos chamar esse pessoal todo que estão se degladiando aí e vamos bater um papo, vamos conversar e abertamente. Agora, o pastor tem que se posicionar. Eu vejo, por exemplo, o pastor Silas Malafaia. Vou citar o nome dele porque ele se posiciona mesmo. Ele vem na rede social e ele fala, estou falando aqui como cidadão, estou falando como pastor. Mas olha, você cristão, você tem que votar de acordo com a sua consciência cristã. Então, vamos olhar os partidos. O que é a nossa esquerda hoje? Aí ele vem lá de trás, trazendo, ele começa lá em Karl Marx, qual é a ideologia e tal, ele vem trazendo, trazendo, trazendo. Poxa, ele orienta, ele esclarece bastante, né? É lógico que hoje essa guerra, é o que o pastor falou, tem muito interesse. Opa, aí eu estou aqui, né? Eu tenho uma boquinha aqui, pau nos outros, né? O que eu não quero é perder a minha boquinha e tal. Mas o pastor se posiciona, pastor, mediante os seus membros, explicando o que é esquerdo, o que é direito. Olha, você como cristão, você tem que olhar o seguinte, se você for para o lado X, ah, mas tem o armamento, mas tem isso, mas tem aquilo. Se você for pelo lado Y, tem uma série de coisas aí, como aborto, apoio-aborto, não sei o que, não sei o que. Nós ficamos entre a cruz e a espada. Não é assim? É necessário. Essa conversa a gente precisa sempre desvincular muito bem, porque a gente tem um momento de culto, um momento de celebração coletiva, esse momento é de celebração. Mas existem outras oportunidades, e elas podem ser também promovidas para esta finalidade exclusiva. dizer, ora, vamos conversar sobre o assunto? Por exemplo, quando eu mencionei agora há pouco, e nós estávamos a juventude, a juventude batista douradense, conversando, toda a juventude foi convidada para um debate. Olha, o assunto é esse, juventude na contemporaneidade, fé e política. E conversamos, e esclarecemos, e falamos destas perspectivas, porque quer queiramos ou não, uma escolha se faz necessária. Eu entendo que os cristãos precisam ter sensibilidade, e aí é uma questão para mim, ética, moral, e de comportamental, como cidadão, de pensar bem o que vai postar em uma rede social. Porque, é claro, haverá repercussões dependendo do que se fala. Agora, é preciso que tenhamos coerência também, não é falar por falar, não é postar por postar. Qual a finalidade? Qual a objetividade disso? O que eu desejo? Apenas apimentar uma discussão? Eu creio que isso não é papel de cristão. O cristão precisa buscar esclarecimento, precisa buscar harmonia nos relacionamentos, sejam eles por via de redes sociais ou qualquer outra forma. Mas é necessário, eu creio isso, por isso que eu utilizei, lembrei-me desse texto de Oseias, que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós confundimos, eu na condição também de professor, digo o seguinte, há uma confusão muito grande no nosso tempo, das pessoas acharem que informação é conhecimento. Eu compartilho da ideia do Paulo Freire. Conhecimento, quando ele diz que ninguém inuca ninguém, ninguém se educa sozinho, os seres humanos somos educados pelo compartilhamento do conhecimento de mundo. Ou seja, as nossas experiências, as nossas ambiguidades, a nossa vivência de mundo, é que vai nos auxiliar nesse processo de ensino-aprendizado. E aí nós vivemos de uma geração que está confundindo. Eles têm muita informação, nós somos uma sociedade de muita informação, mas essa informação só torna conhecimento como a prática vivenciada, relacional, de experiências, de experimentos nesse relacionamento. Então, muita gente falando de política, mas imagino que poucos conhecem o que é política e o que é fazer política de forma decente. E aí é claro, uma recomendação específica para os cristãos. Que eu repito, a sensação que tenho é que agora estão defendendo mais as questões políticas e os valores cristãos, princípios da palavra de Deus e familiar, inclusive. E eu acho que isso é um problema que nós precisamos superar. E é nisso que eu acho, nós vamos sair agora para um intervalo, agradecendo a Maria, que tem nos aberto o espaço aqui, um espaço maravilhoso aqui no Aroma Natural. Você que vai fazer o seu evento, vem conhecer, olha, um espaço charmoso, muito legal, vai valorizar muito o seu evento. Venha tomar café, almoço também, de segunda a sábado, das 8h às 18h. Muito, muito bom o espaço. De volta com o programa Conexão Dourados, e eu tinha uma pergunta aqui que eu deixei para o pastor Eudemar, mas, pastor, nós temos que obedecer nossas autoridades. Uma vez constituída, nós temos que entender que é constituída por Deus. É bíblico isso, né? É bíblico, Rubens. Quando nós olhamos aqui o texto de Romanos, capítulo 13, Paulo orienta a igreja de Roma que eles deveriam, assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de forma que quem resiste à autoridade do Estado resiste à ordenação de Deus e trará sobre si condenação. É bom nós lembrarmos que quando Paulo escreveu Romanos, a igreja estava em total prejuízo com o Império Romano e sendo perseguida pelo Império Romano. Imperadores cruéis, imperadores que matavam os cristãos, e Paulo está mandando os cristãos submeter às autoridades julgamentos injustos, e tudo aquilo Paulo está mandando submeter às autoridades. É importante nós lembrarmos que há três instituições que estão na terra e que foram estabelecidas por Deus. A família, a igreja e o Estado. Toda autoridade do Estado é uma autoridade política, autoridade do Estado, é uma autoridade delegada, não é uma autoridade intrínseca. Deus tem autoridade intrínseca. Essas autoridades são delegadas. Por isso que ninguém é governador, ele está governador, ninguém é presidente. Ele está presidente, investido de autoridade para aquele período que ele foi eleito. Quer dizer, é uma autoridade investida. E é a ordenação de Deus. Por causa do pecado do homem, o Estado vem estabelecer relações. Imagina uma sociedade sem leis, sem governantes, sem Estado. Então, o Estado é um braço, uma mão de Deus no controle das pessoas para estabelecer leis. E a função do Estado, segundo a Bíblia, ali mesmo em Romanos 13, você vai ver que a função do Estado é o quê? É incentivar o bem e coibir o mal. As autoridades são eleitas para isso. É por isso que nos assusta quando nós vemos autoridades eleitas para proteger a família, para proteger o cidadão, para proteger o bem público e ele extrapola dos seus deveres. Aí você pergunta, mesmo assim nós temos que obedecer essas autoridades? Nós temos o direito de discordar das autoridades, respeitosamente, dentro dos princípios estabelecidos pela sociedade, pelas leis para discordar das autoridades. Nós não temos o direito de ficar falando delas com maledicência. Aí é uma irresponsabilidade de um cidadão e principalmente se tratando de um cristão. nós temos os tribunais onde nós podemos questionar ações, as improbidades administrativas. Nós temos meios dentro do próprio Estado para questionar atitudes doentes do Estado. Agora, fazer isso responsavelmente, eu acho que nós devemos fazer com toda coerência e com todo respeito. Isso não é desrespeito à autoridade. E só para encerrar aqui esse quadro de Romanos 13, porque se você ler o texto você vai ver que também a nossa consciência cristã tem um limite de obediência ao Estado. Quando os apóstolos foram presos lá em Jerusalém, eles disseram antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, há um limite da nossa obediência ao Estado. O Estado também não pode, nem a Igreja pode envolver nos negócios do Estado e nem o Estado pode intrometer nos negócios da Igreja. Há um limite muito claro, inclusive de respeitarmos as autoridades. eu vou falar por mim, eu sou pastor. Se amanhã ou depois chegar lá alguém querendo me obrigar a fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu não faço. E se me processar, eu serei processado, se me prender, eu serei preso, mas eu não faço. Por que eu não faço? Porque o Estado está extrapolando os seus deveres e está forçando a minha consciência além do que a palavra de Deus estabelece. Então ele não pode me cobrar além do que a palavra de Deus estabelece. Mesmo que seja provada uma lei que o obrigue a isso. Mesmo que seja provada uma lei que me obrigue a isso. Os cristãos foram perseguidos por quê? Porque era a lei do Império Romano que tinha que todo cidadão do Estado adorar o Imperador. César é Quírios. César é Senhor. Eles tinham que ir lá se prostrar. Eles não se prostraram. A razão porque eles foram queimados, mortos, porque eles sabiam do limite que eles tinham de obediência a Deus e do limite que eles tinham de obediência ao Estado. Então há um limite nisso que precisa de ser respeitado. E aí eu vejo, pastor Ronel, eu vejo hoje é fundamental para que não ocorramos nesse processo, eu vejo fundamental que os pastores orientem seus membros sobre consciência cristã. Hoje o que nós vemos é, nós temos um lado que ele apoia o armamento. Antigamente, eu vi uma frase na internet, antigamente o cristão, o lema do cristão era ver um bandido salvo. Hoje tem cristão querendo ver bandido morto. Ah, mas uns nascem para a salvação, outros nascem para a condenação. Eles já nasceram condenados. Nós temos hoje uma esquerda que prega aborto, prega o homossexualismo, a destruição da família, prega aos olhos do cristão tudo o que não presta. E quando nós olhamos a história que vem lá de trás, nós vemos que o fim é o que teve lá atrás. A proibição do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é luz. O evangelho faz a pessoa enxergar. Então, uma vez que você tira o evangelho do meio, você coloca ali uma escuridão onde ninguém consegue mais ter valores e princípios. Eles são gados no matadouro. O pastor não acha que é obrigação do pastor, embora eu acho que hoje se tornou difícil, porque se você for por um lado, apoia o armamento e tem que matar menos. Não sei se ele se promove a violência, se violência se combate com violência, mas como é que o pastor fica nessa situação? É um tanto delicado, é por isso que a gente acredita nessa ação sobrenatural de Deus na nossa vida, justamente para nos dar orientação. Eu gosto da ideia, quando o apóstolo escreve a Timóteo, ele diz, orai pelas autoridades. Isso é princípio. A gente percebe infelizmente dentro do raio cristão, eclesiástico, pessoas dizendo expressões recentemente nesse fato de violência. Eu ouvi de cristão dizendo, olha, bem feito. Sabe, coisas assim que me entristece ouvir, porque não se trata de uma pessoa, uma figura política, apenas se trata de um ser humano. E aí, isso se desdobra a qualquer outro candidato, a qualquer outra pessoa envolvida na política. Porque no mandamento da palavra, nós batistas temos uma coisa que eu acho interessante, ainda que eu almejo por demais que nós cheguemos a isso de fato, porque nós dizemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, de fé e conduta. E eu fico dizendo, oxalá que um dia cheguemos a tê-la como regra de fé e conduta de fato, e não de forma cínica como vivem alguns cristãos. mas eu entendo, Rubens, que há essa necessidade, eu ouvia de um professor meu certa vez dizendo, olha, nós precisamos tomar cuidado porque todo extremo ele é perigoso. Quando estamos totalmente direita, totalmente esquerda, eu vou dizer, não somente no âmbito político, mas em qualquer dimensão da vida. Quando nós não buscamos ser pessoas equilibradas emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, financeiramente, em tantas outras dimensões da nossa existência, porque temos que driblar aí as ambiguidades que a vida nos proporciona e dentre elas as decisões que precisam ser tomadas e são todo dia nós precisamos decidir. Então eu costumo pensar que nós precisamos buscar equilíbrio, por isso que eu gosto da ideia do sujeito não ficar focado demais em uma personagem política, mas observar proposta, observar ideias. O que que isso faz sentido para a minha geração, para o meu tempo, que isso faz sentido para a geração futura? Eu gosto, eu tenho três filhos pequenos e eu costumo dizer de seis anos e tenho gêmeos com três anos. E eu falo direto na minha comunidade de Eiffel, eu digo, eu acredito num mundo melhor, numa sociedade mais justa, em que pessoas são mais solidárias, mais fraternas, em que as pessoas estejam de fato comprometidas com o princípio do Evangelho, quando Jesus diz amarás seu Deus como toda a tua alma, com todo o teu entendimento e amarás ao próximo como a ti mesmo. Para mim, isso é tarefa de casa, de todo cristão. O problema é que a gente gasta mais tempo em rede social tentando descer comentários, muitas vezes, irrelevantes, insignificativos, ao tempo que nós estejamos, precisávamos estar mais preocupados em viver esses valores da palavra de Deus. Tem um teólogo e escritor uruguaio, o Eduardo Galeano, ele diz algo que eu acho interessante. Eu compartilho, porque quando eu digo para as pessoas que eu acredito num mundo melhor, ah, pastor, vai de mal a pior. Aí já é Apocalipse, já é o Theos da Bíblia dizendo do fim, já é o Apocalipse se cumprindo. Eu não duvido... É o fim do mundo. É o fim do mundo. Eu não acredito necessariamente, porque se assim fosse, nós já estávamos pensando que o fim aconteceria nas guerras, na dizimação de muitos cristãos que defenderam e não abriram mão dos princípios e valores da palavra de Deus lá nos princípios do cristianismo. E o Eduardo Galeano diz algo interessante. Olha, ele diz, a utopia, ela mora lá no horizonte, ou está lá no horizonte. Se eu caminho um passo, um dia, ela se distancia um dia. Se eu caminho uma semana, ela se distancia uma semana. Aí ele termina dizendo, então, para que serve a utopia? Aí ele termina dizendo, a utopia serve para que a gente não deixe de caminhar. Então, eu acredito que nós cristãos somos desafiados a estar a caminho. E foi isso que Jesus fez. Ele ensinou a caminho, ele compartilhou das boas novas pelo caminho. Então, nós cristãos somos desafiados a estar no caminho. E eu me desafio todo dia a ser utópico, a acreditar que a utopia, ainda que esteja no horizonte, que seja algo inalcançável pela maioria das pessoas, ou muitas pessoas, não vamos alcançar isso. mas ela serve para que eu continue caminhando, para que eu continue vivendo esses princípios, que eu continue compartilhando esses princípios e acreditando sim que esse mundo melhor começa em mim, começa na educação dos meus filhos, começa no cuidado que eu tenho com o quintal da minha casa, com aquilo que eu digo, com aquilo que eu faço, com os valores que eu defendo. E aí é claro, quando nós trazemos tudo isso para o âmbito político, não tem como a gente não contagiar de forma positiva. quando a gente se organiza, quando a gente tem coerência e coesão naquilo que fazemos e que falamos, nós temos uma grande possibilidade de sermos que de fato devemos ser, que a Bíblia nos diz que devemos ser em condição de cristãos, sermos sal da terra e luz do mundo. E é para isso o propósito que creio que nós existimos enquanto instituições cristãs e enquanto cristãos que somos. Eu costumo dizer o seguinte, eu não vejo saída para o Brasil, não vou dizer que é o fim do mundo, não, eu não vejo saída para o Brasil se não houver uma mudança mais extremamente radical. Por quê? Ah, mas é o fim do mundo? Não, se nós não tomarmos cuidado, seremos uma Venezuela. Mas nós temos exemplos lá na frente, Estados Unidos, países da Europa que o mundo não está acabando. Ah, o Brasil está acabando? Eu acho que o Brasil caminha a passos largos para um momento desastroso. Então, eu volto a bater na tecla e agora quero que o pastor se posicione. Eu acho que o pastor tem que orientar seu membro, sim, de acordo com a sua ideologia, tá? Cristã. Não o que eu acho e o que eu penso. Não, Rubens, o pastor não tem que orientar a igreja de acordo com a sua ideologia, não. O pastor tem que orientar a igreja de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Eu tinha entendido de acordo com a ideologia do pastor. Então, assim, nós temos que orientar a igreja de acordo com a palavra de Deus. Não tem meio termo. E a palavra de Deus, ela não permite esses radicalismos, nem de direita, nem de esquerda. Mas então, explica hoje, pastor. Nós temos o radicalismo na direita radical e nós temos um radicalismo na esquerda. Aham. Como... Nós vivemos num país democrático, a gente tem que entender isso. Primeiro o seguinte, o pastor tem que respeitar o que diz a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira diz que o voto do cidadão brasileiro, ele é secreto, ele é direto, e ele é livre. Então... Entre aspas, o livre, né? Não. Comprado por alguns... Não. Um cristão que se deixa vender, aí ele é corrupto, aí ele pode votar no candidato corrupto, representa bem ele. Ele está morrendo de fome, ele recebe uma cesta básica? Não. Comprou o voto dele. Mas o caráter do cristão não pode ser trocado por uma cesta básica, não. Um cristão que vende, negocia o voto dele, negocia o caráter dele. Negocia o... A integridade dele, isso aí é inadmissível. Eu nunca lembro de ter disciplinado um membro da igreja por ter vendido o voto, não, porque eu nunca lembro de ter deparado com essa situação. Mas se precisar de até aplicar a disciplina, eu teria condição de aplicar por uma atitude tão desnaturalizada e irresponsável como essa. Porque nós discordamos, nós estamos lutando por um país melhor. Eu também, pastor, acredito que a gente pode lutar por um mundo melhor. Essa utopia ou essa esperança de um mundo melhor, ela é plausível. Devemos lutar por um mundo melhor. E você já citou aqui Romanos 12, quando Paulo fala não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. no dia que o cristão deixar de ser sal da terra e luz do mundo, ele perdeu o papel dele. Deixa de ser cristão. Eu não vou dizer assim que nós nunca vamos ter na política um candidato que satisfaça 100% nossos critérios bíblicos. Isso aí é uma utopia que não é possível. Mas aquele que se aproxima, sim. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. Você falou aí, nós temos hoje um projeto no Brasil de acabar com a família. Eu vou falar do aborto, vou falar só do aborto. Recentemente, o Supremo Tribunal estava discutindo lá, fez uma audiência pública em torno do aborto. É um tema que está aí na pauta da política. Eu sou contra o aborto. Em qualquer situação? Em qualquer situação. Não, mas espera aí. Eu sou contra o aborto. Eu acho que o que a lei brasileira já estabelece para as exceções que querem, já serve. Que é o caso de estupro, que é o caso de deficiência do feto e o caso de colocar a vida da mãe em risco. São as três exceções. Concordando ou não, ela já contempla. Porque quem é contra o aborto é contra sem exceção. Por isso que eu sei que você é uma pergunta aí. Mas já contempla. Você sabe quantas crianças são mortas todo ano no Brasil com aborto? 500 mil crianças. Isso é bom o nosso telespectador saber. 500 mil crianças são mortas no ventre da mãe todo ano no Brasil. E esse aborto ele é ilegal porque o nosso ordenamento jurídico não permite. Esse aborto é clandestino e esse aborto coloca sim a vida dessas mães em risco. Qual que é a solução de uma ala política do Brasil? Liberar o aborto. Vai passar de 500 mil para mais de um milhão. Agora, se você pegar a discussão do aborto, você vai ver que ela é completamente de uma esquerda radical, para falar com todos os termos aqui. Não está em consideração, se você for fazer matematicamente, morre 220 mulheres todo ano no Brasil fazendo aborto clandestino. Correto? 220, mas matam 500 mil crianças. Matam aonde? Matam no ventre da mãe, o lugar mais santo, o lugar mais santo no sentido que eu falo o seguinte, de acolhido. É o lugar onde o ser humano tem o maior conforto desse planeta. É no ventre da mãe. Então, de repente, nós vamos apoiar partidos que são a favor do aborto, que são a favor dessas bandeiras. Isso aí é de desacordo com a palavra de Deus. Primeiro, aí você fala assim, mas pastor, onde que o aborto fere a palavra de Deus? Não, não precisa de discutir muito. Basta você pegar o mandamento da lei de Deus, lá em Êxodo 20, o mandamento que diz assim, não matarás. É o sexto mandamento. Aborto é matar, gente. Aborto é você matar uma pessoa indefesa, inocente, no ventre da mãe. A partir da concepção é uma vida e matou uma vida. Agora, eu acho que a gente tem que olhar a proposta, pastor, mas a gente tem que olhar também as pessoas que estão por trás dessas propostas, porque se elas defendem essas bandeiras completamente contrárias à palavra de Deus, a minha consciência cristã não me permite acompanhar uma pessoa dessa porque eu sei que a bandeira lá no final. E o que está por trás do aborto não é a questão da morte. É simplesmente uma palavrinha chamada direito de escolha. A palavra escolha é a palavra que está aí. Essa coisa de cuidar da saúde da mulher é uma... Isso aí é balela. O que está por trás disso é um direito de escolha. Agora, o problema maior do aborto ninguém toca nele, que é a promiscuidade. De onde que vem a maioria desse aborto? É de adultério, é de fornicação, é de homem que fica pulando a cerca e fora do casamento. A maior parte das gravidezes indesejadas elas vêm de promiscuidade sexual. Isso aí ninguém fala. A causa é essa. A consequência é o aborto. Esses dias uma família da igreja, um casal, a mulher está com quase 50 anos e apareceu grávida lá, obviamente, do marido. pergunta-se o fato dela ter quase 50 anos e o filho mais novo, o caçula, já está quase entrando na faculdade, se ela pensou algum momento no aborto. Não vinha aquele filho de nenhum tipo de promiscuidade. Ela pensou em acolher aquele filho. Infelizmente, ela teve um aborto espontâneo porque ela não conseguiu, o organismo dela não conseguiu segurar a criança. Mas, pensa-se em algum momento ela pensou em procurar uma clínica para abortar a criança, que era uma gravidez não planejada. Mas não era indesejada. Essa questão do aborto que é dentro do pacote que a gente vê, um pacote de esquerda, hoje que é uma guerra contra a família, aberta, uma guerra aberta contra a família, eu vejo o aborto como até um detalhe, porque são tantas coisas que eu vejo o aborto como um detalhe. Mas aí, quando nós pegamos a parte extrema direita, nós vemos um radicalismo em que o cidadão tem o direito de se defender e foi tirar desse direito, isso também é um atentado, pastor. Isso também é ah, vai dar arma, vamos jogar arma para cima, quem pegar, pegou. não, não é nada disso. Mas, o cidadão armado, eu acho que também não é uma boa ideia. Por quê? Porque os nervos, eu vi, eu assisti, eu sou de São Paulo, capital, uma briga que já havia acontecido lá atrás, mas quando entrou ali, descendo a rua Xavier de Toledo, entrou na, descendo a 7 de abril, entrou na Xavier de Toledo, um fechou o outro, o cara desceu, o taxista, uma mulher e criança dentro do carro, ele pá, 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 deu três tiros, matou o cara. Se ele não tivesse a arma, eles iam brigar, sair no soco, um ia quebrar o carro do outro, tal. Então, o armamento não resolve o problema e também, eu acredito que atenta contra a vida também. Não é muito diferente de você pregar aborto, mas nós vamos sair para um intervalo e quando a gente voltar, os pastores vão estar falando um pouco do trabalho deles, nós não nos sentamos aqui para resolver o problema, de maneira alguma, se nós ficarmos aqui alguns anos conversando, porque isso vem lá de trás. Mas devemos pelo menos falar o que a gente pensa, né? Para saber que a sociedade, a comunidade evangélica, ela tem posições firmes, e tem que se posicionar, obrigatoriamente. De acordo com a palavra de Deus e que nós não estamos concordando com tudo que está acontecendo aí, nem no extremo, nem no outro. Verdade, não é, pastor? Temos que nos posicionar. Nós temos o princípio, o princípio do ensinamento, dos valores e princípios cristãos, evangélicos. Eu repito que, infelizmente, vivemos um tempo em que cristãos não têm assumido o seu papel de fato do que é a proposta dos ensinamentos da palavra. Aquela ideia de dizer ah, é cristão, não pode dizer isso. Nós precisamos reavaliar os nossos vocabulários, as nossas postagens, etc., como cristãos. Agora, precisamos principalmente ser lembrados e assumir esse posicionamento, repito, de sermos sal da terra e luz do mundo. Esse é o princípio de sermos cristãos. Quando fugimos dessa possibilidade de influenciar de forma positiva e quando nos permitimos ser influenciados pelas ideologias, pelos pensamentos dos que, às vezes, nem pensam ou que pensam motivados pelos seus próprios interesses, nós estamos equivocados e dessa forma a gente não contribui para aquilo que eu acredito em um mundo melhor. Mas aí nós vemos um pastor, vou voltar novamente e falar do Silas Malafaia, aquele que se posiciona muito, ele coloca o posicionamento dele e aí pastores de todo canto, isso aí é a vontade de Deus, nós não temos que nos meter nisso, vai assumir o controle quem Deus permitir, massacram o homem porque ele se posiciona e tem outro que quem massacra, a grande maioria, são cristãos, estão lá massacrando porque ele se posicionou, porque ele tem que ficar na casinha dele, porque não sei o que, não sei o que. Então, eu acho, sim, que o pastor deve orientar, não deve o pastor chegar lá dentro da sua comunidade e falar, nós temos aqui um candidato, o candidato é fulano de tal porque ele é membro da nossa igreja, eu já vi isso, igreja grande aqui dentro de Dorado, em São Paulo também, a igreja que eu congregava escolhia lá um candidato para apoiar porque ele poderia ajudar em alguma coisa, totalmente errado, eu acho que se dentro da comunidade tem um membro que se posicionou politicamente, teve a coragem, porque hoje precisa coragem, antigamente ser político era status, hoje ser político eu acho vergonhoso, por quê? Porque todo mundo fala, ó, ó um político ali, ó, então, e nós temos grandes políticos, não dá para generalizar, mas infelizmente a gente vê isso. É, mas, sem cortar a sua fala, Rubens, mas a gente vê isso também no âmbito eclesiástico, né, hoje a descredibilidade com nós pastores, né, por isso que a aula que é papapá, pastor, são todos iguais, assim como tem políticos honestos, honestos, existem pastores e líderes religiosos também, desprovidos de honestidade e de caráter, infelizmente, o que mancha e o que leva a isso, ah, está falando assim, mas por detrás, né, então a descredibilidade, ela é acentuada, né, e o que faz, de repente, alguém generalizar, político, se é político, já não, não é digno do meu respeito, não é pastor, não tem o meu respeito, mas a gente vê outras linhas de lideranças na sociedade que tem o respeito das pessoas, simplesmente porque defende uma ideia, uma ideologia que parece estar na moda dos nossos tempos, da contemporaneidade, mas que não contempla a dignidade e o respeito ao ser humano na sua integralidade, infelizmente. É, eu vejo grandes, grandes denominações que se fecham em torno de um membro, olha, esse é o nosso membro, ele se posicionou e nós vamos apoiá-lo, e eu não acho errado. Nós vamos sair para um intervalo e retornamos já já, os pastores vão falar um pouco sobre o trabalho deles, e a gente vai aqui agradecer a presença deles, sempre lembrando aqui que estamos gravando hoje, aqui no Café Aroma Natural, é, agradecer a Maria que tem nos cedido esse espaço com muito carinho, a gente agradece, é, pedimos a Deus que abençoe a vida dela, prospere os negócios dela, você que vai tomar o seu café, almoço aqui, é, café e bistrô, tem almoço, tem lanche, o espaço é maravilhoso, é a residência da, a antiga residência da dona Adilis Torres, e fica aqui ao lado do Imaculada Conceição, na Isat Bussua, olha, um almoço espetacular lá com lanches naturais, você tem um café aqui, um café bem acompanhado, é, vem conhecer o espaço, olha, um espaço sensacional, maravilhoso, a Maria te atende assim com muito carinho, você fica muito à vontade, e olha, dá para fazer umas selfies aqui, postar aí, porque o espaço é espetacular, é um espaço especial, você vai fazer o seu evento também, aqui a Maria, ela também faz eventos, cede esse espaço aqui, tá, ela tem todo o serviço de buffet aí, tudo que você vai consumir, aqui mesmo, você encontra, o espaço é sensacional, tem estacionamento, lugar amplo, muito agradável, olha, para evento, horários especiais, o espaço fica aberto aqui, de segunda a sábado, das 8 às 18, vem conhecer, é um espaço muito legal, ó, não deixe de conhecer, um ótimo café, lanche, almoço, vem conhecer o aroma natural. De volta com o programa Conexão Dourados, é, o off aqui é muito legal, o off é muito discutido, mas quando, gravando, quando dá o rec, o pessoal parece que se acanha um pouco, nós estávamos no assunto aqui, sobre, envolvendo a política, né, sobre armamento, desarmamento, com a posição do cristão, em relação a isso. Eu não sei se cabe uma orientação aqui, eu vou deixar com vocês, eu não sou pastor, então eu posso falar à vontade. Ah, sobre o, a questão do desarmamento, é muito discutido hoje no Brasil, e me desculpe, pastor, eu vou antecipar, Ronel, vou antecipar você aqui, sim, mas assim, a, hoje em dia, como nós falamos, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, a, eu sou a favor da lei, é, do, aliás, sou contra a lei do desarmamento, ou seja, eu sou a favor de que as pessoas que queiram possuir a sua arma de fogo, tenham a liberdade de fazê-la. Isso aí, fala muito em liberdades individuais hoje, mas quando chega em algumas coisas, a gente anula a liberdade individual. A arma de fogo, ela é uma ferramenta, eu nunca vi assim como uma, uma, um objeto para você tirar a vida do outro, porque para matar, basta o ódio. Quando Caim matou Abel, não tinha espingarda, escopeta, ponto 50, não tinha nada disso, quando Caim matou Abel. E me lembro de uma passagem bíblica de sanção, que ele matou, sei lá, 500 mil filisteus com a, com a, carcaça, uma queixada de jumenta. Então, para matar, basta o ódio. Se você olhar a lei do desarmamento no Brasil, quem que, eu teria vergonha de falar, quem que as autoridades armaram no Brasil? Tomando aquelas espingadinhas aí, cidadão de bem, os bandidos estão armados, até os dentes aí, olha lá, se não estão mais armados do que a polícia. Depende para que você quer usar essa arma de fogo, o direito de possuir, você tem que ter sim, o direito de possuir. E a Bíblia chega a falar em Levíticos lá, que se alguém invadir a sua casa, para te roubar, e você for defender o seu patrimônio, e a vida da pessoa sair prejudicada, não responderia por isso, o sangue dele cairia sobre ele, porque nós temos outras leis. Então, e quando Jesus Cristo falou assim, se alguém te der um tapa numa face, você vira outro. Se alguém te convidar para caminhar tantas milhas, você caminha tantas milhas. Eu estou dizendo que isso é usado hoje para falar, não, mas a arma era no Velho Testamento, no Novo Testamento, a nossa arma é o amor. E daí, como é que... Eu continuo pensando que é o amor, eu sou de uma família que toda vida teve essas armas em casa, não tem nenhum assassino lá na nossa família. Então, o assassino, ele está no coração do homem. Tem coisa pior do que isso, se você for olhar, o ódio, a pessoa está viva, mas você já matou a pessoa. Então, tem esses critérios também. Eu não estou defendendo aqui violência, eu estou defendendo o direito do cidadão que quer possuir uma arma, e eu sei que o bandido pensa duas vezes entrar dentro da casa da pessoa que tem lá uma arma. Não estou favorável aqui, você pega uma arma e sai dando tiro nos outros. Eu não sou louco de falar uma coisa dessa, nem de pensar. Mas agora, esse direito de possuir, eu acho que não pode ser tirado do cidadão. O cidadão de bem, de respeito, não há nada que proíba ele de ter uma arma na sua casa como uma ferramenta. Agora, se você quiser matar alguém, tem muitos outros recursos que não é uma arma de fogo para você matar. Então, é muito mais coerente isso. Quando Jesus fala, se alguém te bater numa face, você deve dar a outra, é que nós não devemos ter vingança. A vingança pertence a Deus. Você acha que no Antigo Testamento, se alguém matasse o filho do pastor, o pastor podia ir lá e matar o filho dele? Não. Se alguém matasse o filho do pastor aqui, o pastor tinha o direito de pegar essa pessoa e levar ao juízo da terra, e falar assim, ó, matou o meu filho. Os juízes da terra, é que iam declarar a pena de morte daquele que matou o filho do pastor. Não era ele com vingança, com a própria mão, e levar o olho do pastor. Não, de jeito nenhum. Lê lá o Antigo Testamento, você vai ver. Aliás, o mandamento de Deus diz, não matarás. E deveria. Se vir para o bandido também, quantos momentos a gente vê na televisão, o bandido rouba a pessoa, a pessoa não reage, se entrega, depois que ele se entrega, o bandido acha pouco, só roubar e pá, mata aquela pessoa. Então, assim, tem que valer para todo mundo, não é só para uma face da sociedade. O mandamento é para todos, e aquele que matar está sujeito a julgamento. Você acha que o armamento é para dizer assim, agora está liberado, matarás. Não, o mandamento de Deus continua, não matarás, tendo você uma arma ou não. Agora, o domínio próprio é que cabe à pessoa. O domínio próprio é dominar os seus temperamentos, as suas paixões, o domínio próprio é a consciência do cristão aplicada pelo Espírito Santo, os princípios, os mandamentos da lei de Deus. Eu não sou contra o armamento. Eu não teria uma arma. Jamais, não teria uma arma. Mas eu não sou contra o armamento. Mas eu acho que não é a melhor forma de combater. Eu acho que o Estado, porque quando houve o plebiscito, a maioria votou a favor do armamento. não do desarmamento mesmo. O Estado não respeitou o plebiscito. Não respeitou. Então havia uma má intenção. Às vezes, tem gente que governa na desordem. Quanto pior, melhor. Está bom para a gente, eles que se virem. A Bíblia diz que quando o governo é corrupto, o povo padece. Padece? Nós estamos padecendo aí. Nós estamos padecendo. Então, assim, quanto pior, melhor. Enquanto eles se matam lá, nós estamos aqui. Nós vimos aí recentemente nas redes sociais, o presidente da Venezuela, o presidente, num jantar de gala, enquanto o povo não tem remédio. Não vou nem falar de comida. Não tem remédio. Ele está matando. Ele está matando. Ele está matando. Sem a arma de fogo. Enquanto o seu governante, enquanto o seu governante está lá em palácios, esse sistema é um sistema a ser combatido e a ser evitado. É um sistema a ser evitado. Pastor Rony, em relação ao armamento, qual é a posição do pastor quando o pastor dá uma orientação? Não vou nem falar na sua igreja, no seu curso. E alguém pergunta, pastor, e a lei do virar a outra face? Então, é um mandamento. E nós temos as leis que regem o nosso país na democracia, no direito, na cidadania. E aí, é claro, que cada um faz a escolha que quer. Eu acho que, assim, a solução não está em ter arma ou não ter arma. Porque o grande problema, eu creio que é o desamor, a falta de solidariedade, de fraternidade que gerou, que alastrou-se no coração do ser humano. Eu acho que o processo educacional, de princípios e valores, com base familiar, eu creio ser o princípio que pode tornar as próximas gerações mais solidárias, mais fraternas, menos violenta, e com mais capacidade de combater o mal com a própria inteligência e não com a arma. Eu não vou aqui entrar no método de defender ou não a questão de ter ou não ter arma. Eu acho que isso aí cabe à liberdade de escolha de cada cidadão. Eu digo que não é a melhor saída, mas também não tê-la, não vai melhorar ou piorar. Eu acho que o foco não deve estar aí. Eu imagino porque quando os nossos governantes se negam, roubam dos cofres públicos, se negam a dar saúde, dar educação, de ter princípios básicos de sobrevivência, que são direitos de cidadão, eles também estão matando. Matando cidadão. Eles têm arma na mão. Eles matam pela injustiça, promovendo a injustiça, promovendo a indignidade, o apequenamento da vida. Quando o sujeito se nega a dar educação para uma criança, a roubar a merenda das nossas crianças, que tem acontecido com muita frequência, ele está matando, sem necessariamente ter arma na mão. Ou está dizendo para essa criança que ele pode ser injusto, ele pode agir como ele quiser, da forma como quiser. É um exemplo muito bem de cima hoje, né? E de repente, a resposta dessa criança quando adulta é estar com a arma na mão como um sentimento de vingança. Porque ela foi desprezada, ela não foi respeitada, ela foi tratada de forma tão indigna. Então, a questão não está em tirar a arma ou dar a arma para alguém. Para mim, a questão está na base. Estamos querendo resolver de cima para baixo. Eu creio que a coisa precisa acontecer com uma planta. Você coloca a semente, você cuida, ela cresce e frutifica. Por isso que eu acredito em uma sociedade melhor e mais justa. Quando cada um de nós tivermos aquela ideia de dizer, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu gosto da ideia do filósofo e educador, o Sérgio Cortella. Diz que é uma forma muito covarde quando a gente diz alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que resolver isso. Esse alguém sou eu. Como que eu estou dizendo que alguém tem que resolver e eu não me coloco à disposição para resolver e para servir? Eu acho que há um equívoco. A gente pedindo, a responsabilidade do governo é responsabilidade de quem? A responsabilidade é nossa. É de todo ser humano em ser gente. Mas o Estado não está aí? Não é função do Estado? Eu acho que o Estado... Hoje, se nós chegamos nesse ponto, é porque o Estado não cumpre o papel. Agora, nós tivemos um Estado que desarmou a população. Ele teria que ter uma contrapartida. Bom, eu vou proteger essa população. Mas aí nós vemos uma inversão de valores. Por exemplo, um policial, um cidadão de bem troca tiro com o bandido. O bandido, ele entra na delegacia de manhã e sai à tarde. Você matou? Não, não matei. Vou embora. O outro responde, você tinha uma arma de fogo? Então, você vai responder por porte ilegal de arma. O bandido não responde por porte ilegal de arma. Por quê? Ah, porque ele é um bandido mesmo. Ele vai entrar hoje, vai sair amanhã mesmo. Não faz diferença. Ele não matou, já está bom. E o cidadão de bem, ele é refém de um processo. Então, essa inversão de valores, nunca, eu acho que não dá para nós, população, ficarmos nos engalfinhando aí, o que deve, o que não deve. Eu acho que é uma posição do Estado. O Estado tem que proteger o seu cidadão. Dar autoridade para a polícia? Sim. Se o cara estiver armado, você tem que atirar primeiro e perguntar depois. Nós não vemos isso. Nós vemos hoje, você atirou no bandido, ah, mas ele estava armado. Ah, mas você tinha que dar um jeito. Você é um policial treinado para essa situação. Não é assim? Eu vi um político dizendo, olha, estão pegando nossos jovens com essa intervenção militar no Rio, estão pegando nossos jovens de 20, 21 anos, colocando um fuzil no peito dele. Ele gosta de praia, ele gosta de namorar, é a idade dele. Estão botando um fuzil no peito dele, estão mandando ele para o morro se deparar com bandidos fortemente armados, mas falam para ele, olha, você não pode atirar. Porque se você atirar, você vai responder processos, você vai ser exonerado, você vai lá e conversa com o bandido. Conversar com o bandido. Você não pode atirar. E negociar. Aí os bandidos estão todos fortemente armados e tem outra. Hoje quem mata um policial ganha um status no grupo. Eles estão doidos para matar policial para crescer no grupo, para ganhar um status. E colocam os nossos jovens coitados nessa linha de frente pegados no curral para ser abatido mesmo. Não tem jeito. São colocados lá para serem abatidos em nome de um direito dos humanos que não funciona. E você tem, Rubens, gente vitimada em patamar diferente da sociedade. Porque esse sujeito que é alguém que vitima o policial ele foi vitimado da negação de direitos, da sua dignidade. Na maioria das vezes não estou dizendo aqui de forma genérica, mas na maioria das vezes essas pessoas foram tiradas e foram negadas os direitos de cidadania, de ser gente. Direito de ser gente. E aí é claro quando você chega a um certo momento não se tira de quem não tem. Quem não tem nada a perder tanto faz. Estar vivo ou estar morto. Então eu gosto da aquela ideia de dizer que nós os cristãos temos algo extraordinário. Porque o princípio bíblico é de que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Essa vida começa agora. Então pensar nesse céu nas possibilidades de uma vida melhor. O problema é que a gente está querendo construir cercas ao invés de estabelecer pontes. E daí é que a gente começa a ter um grupo aqui e um grupo aqui. E quando eles se encontram eles brigam, eles tiram a vida um do outro. Se nós tivéssemos e eu acredito que nesse sentido nós igreja, nós sociedade, nós homens e mulheres de bem temos um papel fundamental. Educar. Ensinar que as pessoas precisam relacionar-se. Não dá para trocar figura com o bandido lá. Mas quando ele criança ele pode ser influenciado com outros princípios e valores e ser trabalhado. O problema é que existe o Estado não assumindo a sua responsabilidade e alguém que tem interesse em assumir não tem as condições necessárias para fazer com que aconteça esse diálogo não quando ele é bandido. Às vezes não é questão de condições necessárias. Às vezes é um jogo de interesse mesmo. Também é, mas as condições que não se limitam a um aspecto financeiro. Existem outras questões que estão por detrás aí. É nós... O assunto infelizmente não se encerra e a gente não consegue resolver isso aí em tão pouco tempo. conseguir resolver esses problemas. Mas pelo menos discutir os nossos procurados. Sim, é. Pastor Edmar, queria agradecer muito sua presença. Pastor Ronei também agradecer a presença de vocês. Eu tinha mais um convidado, como eu falei, era o padre Fernando Lorenz. Não consegui chegar até ele, a assessoria dele ficou de entrar em contato até ontem à tarde eu fiz um retorno, não consegui. Estou justificando para você que está em casa e não fala, poxa, né, mas o cristão, quando a gente fala do cristão a gente fala num todo, né. Pastor Edmar, fala um pouco sobre a Igreja Presbiteriana, sobre o teu trabalho, faz um convite para o nosso telespectador. Te agradeço, Robes, a Igreja Presbiteriana de Dourados, ela, ano que vem, nós estamos preparando uma programação muito especial. Já quero deixar o convite que é o pastor Ronel e aos nossos telespectadores. nós, ano que vem, vamos comemorar 90 anos da chegada do Evangelho em Dourados, porque foram os primeiros missionários evangélicos a chegarem em Dourados. Então, é o embrião de toda a pregação do Evangelho em Dourados, independente da sua denominação. Esses missionários chegaram aqui em março de 1929 e no dia 15 de abril de 1929 dirigiram o primeiro culto evangélico aqui na cidade de Dourados. E ano que vem estará fazendo 90 anos e estamos preparando uma programação, depois vamos divulgar isso amplamente e desde aí a Igreja Presbiteriana vem pregando o Evangelho em Dourados e criou várias frentes, ajudou na construção da cidade e hoje estamos aí firmes no propósito de continuar pregando a Palavra de Deus e zelando para que a Bíblia seja sempre a nossa única regra de fé e de prática. Nossos cultos são aos domingos às 19 horas e a escola dominical às 9 horas da manhã. Não dá para falar tudo a programação, vamos deixar só essa principal e a minha gratidão de estar aqui participando desse programa com o público. Gratidão é nossa. Pastor Ronel, o pastor estava comentando que o pastor está como diretor, mas vai da Faculdade de Teologia na Olema, mas que vai haver um evento de posse, fala um pouco para a gente da faculdade, como está, faz um convite aí para os nossos telespectadores para conhecerem a faculdade. Muito bem, Rubens, eu quero agradecer a esta oportunidade ímpar e dizer da nossa alegria de estar hoje contribuindo com a educação teológica no sul do estado de Mato Grosso do Sul, e nós temos tido o privilégio numa parceria com a Unigran, na Universidade da Grande Dourados, nós somos hoje o Seminário Batista na Orle, mas alguém chega para mim e algumas vezes você está trabalhando no seminário, vai assumir como diretor, mas não fechou o seminário? Eu disse, não, nós fechamos uma modalidade de teologia presencial, nós trabalhamos hoje o curso que nós tínhamos presencial, nós firmamos uma parceria com a Unigranet e estamos hoje com o curso de teologia na plataforma da Unigranet no Ensino à Distância e, graças a Deus, temos a oportunidade de estar alcançando hoje 21 estados brasileiros, nós estamos em 5 países da Europa, estamos nos Estados Unidos e no Japão, com polos da Unigranet e o curso de teologia nosso lá também. E Seminário Batista Ana Wallman também, que fica no Jardim AID, na rua Dom João VI, é também um polo da Unigranet, o polo 2 da Unigranet. Temos lá a oportunidade também de oferecer cerca de 27 graduações, eu acho que 21, 22 pós-graduações na modalidade à distância. Então, estamos e temos também um curso ministerial com ênfase em células e PGMs ou pequenos grupos, que é uma proposta de igreja multiplicadora, uma parceria nossa com o Seminário sul-mato-grossense em Campo Grande. Estamos alcançando o nosso estado. A ideia era, pensamos num curso para atender as demandas das nossas igrejas batistas no estado do Mato Grosso do Sul e já estamos com polos ou nós chamamos de centro-associados, CEAS, em dois outros estados no Mato Grosso e também no estado de Goiás, precisamente lá em Goiânia. E estamos com esse trabalho, esse curso é um curso semipresencial que tem atendido hoje cerca de 100 alunos e alunas. Estamos felizes com esta possibilidade de contribuir, eu também sou professor no ensino à distância de teologia na Unigrã, no projeto da Unigrã NET, e nos alegramos, pastoreio a Igreja Batista Esperança no Parque do Lago 1, aqui também em Dourados. E muito me alegra sair de Tocantins em 2003 na ideia de voltar de pressa, já se passaram 15 anos e Deus tem dado a oportunidade de servir nesse projeto do reino aqui. Então, muito me alegra, eu agradeço, desejo que tenhamos êxito aí e que nossos cristãos tenhamos essa plena consciência do nosso papel. Eu digo que nós temos uma grande contribuição para a nossa sociedade. Os valores da palavra do reino de Deus intrínseco em nós podem fazer e devem fazer a diferença no contexto em que estamos inseridos. Lembro de uma frase que li em certo livro, não vou me recordar, o autor, ele diz que devemos florescer no local em que estamos plantados. Estamos em Dourados tendo a oportunidade de contribuir para a expansão do reino de Deus. Muito obrigado e eu agradeço profundamente por esse tempo aí tão especial dessa conversa. Não resolvemos, creio eu, mas pelo menos nos posicionamos, demonstramos que estamos aí interessados na política, estamos interessados em contribuir com aquilo que temos de valores e princípios para a expansão do reino e consequentemente para o bem da nossa sociedade. Muitíssimo obrigado. Nós é que agradecemos, ficamos felizes com esse momento. Ai, me deixe, permita Rubens, eu não falei, falei de tudo, nós estamos então a celebrar o Seminário Batista na Ordem, completará 44 anos, agora no dia 1º de novembro estaremos fazendo uma festa de aniversário de 44 anos do Seminário Batista na Ordem, a proposta é convidarmos e trazermos os egressos de todas as pessoas, nós vamos fazer uma linha do tempo, 74, 2018 e trazermos os alunos e alunas egressos de teologia, de música sacra, de educação cristã para uma grande celebração, será no espaço Rana Ordem, e nós convidamos as pessoas que estão aí ao alcance dessa nossa fala aqui, que venham, que participem conosco, vai ser uma festa muito bonita, esperamos em Deus, e está também marcada a oficialização da minha posse como diretor do Seminário Batista na Ordem, pela graça de Deus, pela infinita misericórdia. Eu digo sempre que é um privilégio porque eu fui alcoólatra, usuário de droga, estou tendo o privilégio de ser servo do Reino de Deus, e isso muito me alegra, eu sou alguém que não posso duvidar de um Deus que faz milagres e que transforma vidas, por isso eu acredito no mundo e numa sociedade melhor. Amém! É muito bom, né? Agradecendo a Maria que tem aberto o espaço aqui, um espaço maravilhoso aqui no Aroma Natural, você que vai fazer o seu evento, vem conhecer, olha, um espaço charmoso, muito legal, vai valorizar muito o seu evento, venha tomar café, almoço também, de segunda a sábado, das 8 às 18, muito, muito bom o espaço, tá? E até o próximo programa, trazendo sempre um tema, não vamos nunca chegar a um acordo, mas pelo menos vamos expor aqui as nossas opiniões. Fica com Deus, um abraço a todos. E aí Legenda Adriana Zanotto